Repórter doidão do Dia dos Namorados, toma. Nesse Dia dos Namorados, nada melhor do que vir aqui pro Parque de Madureira, né? O trisal gostoso dele. Ih, o trisal gostoso é um cacete, ó. Ih, caralho, igual a fã... Motherfucker! Ó, o amor tá no ar, o amor tá no ar. Oba! É nóis, que Vasco, caralho. Vasco, pô, é Vasco. É Vasco. É Vasco, pô! Ó, estamos aqui fazendo um conteúdo de Dia dos Namorados, que tá nesse clima, né, gostoso. Todo mundo meio que vem pra cá... Caralho, liguei a luz. ...a tardinha, assim, pra poder namorar. Aí eu pensei, pô, vou pegar ali aquele bonito casal. Quanto tempo, mais ou menos, assim? Não, a gente tá tentando conversar. Maneiro, maneiro, frase maneira. Meu Deus, e eu atrapalhando, de repente, né? É, tentando dar o primeiro pontapé. Eu tô aqui, cercando palavras cá, vendo, sei o que. Só pra ensinar a galera de casa, como é que é o desenrolo, assim? Tipo, a melhor forma de chegar? Mas essa molecada que faz merda. Não, vou te falar, de boa. Primeiro, a princípio, você tem que falar o que a mulher quer ouvir, né, cara? Exato. É esse princípio. O que você quer ouvir, né? O que que tu mais gosta de comer? Cara, eu gosto muito de massa e de feijão. Feijoada. 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 Tem uma enzima que eu não consigo... Ah, tu tem um negócio que vai dar caô. É, dá ruim. A cor preferida? Azul. Preto. Caraca, se ela falasse antes... Tô dando mole, calma aí. Ah, branco na hora. Filme. Filme preferido. Fica ligado aí, meu irmão. Filme preferido. Um amor para recordar. Show. E o teu? Não tem filme preferido. Pô, cara. Show é foda. Show. Um amor para recordar. Um amor para recordar, meu irmão. Feliz dia dos namorados. No três. Um, dois, três e... Feliz dia dos namorados. Show. Feliz... Show. Dia dos namorados. Bicicleta é tua? Não. É a minha, velho. Gostou? Envolado. Braba, braba, filho. Parece que pegou da tia, né? Tô aqui com ela, teu nome? Viviane. Viviane, o que que tu veio fazer aqui? Com toda a sinceridade. Eu vim só passear mesmo. Mas às vezes pode, de repente, alguém trocar um... Vê um pessoalzinho, né? Vê uma... É muito bom você ver gente diferente, mano. Ah, não sei o quê, ou não? Tá comigo. Não. Ah, vocês namoram? Ainda não. Ainda não. Que isso! Não, deixou um clima aqui... E aí, de repente... Não, com toda a sinceridade. Toparia? Pode responder com... Toparia o quê? Não, eu tô perguntando pra ela. Você veio aqui a serenada? Um beijo como que não quer nada, de levinho. Nela? Não. Não. Não? Tô com criança ali. É, aí não pode. Mas, de repente, mais pra frente... Quem sabe? Caralho, Nil... Meu Deus, ela veio atacante, mano. Só estapugou agora. Que isso? Tamo fazendo um trabalho na escola. Caralho, ele é muito doente. Aqui... Trabalho da escola. A temática é essa, né? Que o professor passou pra gente. É isso aí. Ele tem que fazer vozinha, porque... Pra ficar descontraído também, né? Irreverente. Irreverente. Aqui precisa mais de segurança, né? No parque. Rio de Janeiro inteiro. Jura? É. É a minha opinião. Um artista que você quer que tenha aqui no parque de Madureira? Tá faltando qual artista aqui pra gente? Roberto Carlos. Qual artista? É. Roberto Carlos, hein, pra dar uma... Aí são vários. Só um tomzinho aí que vem aí na cabeça. Cauã? Cauã Raymond? Mas aí o Cauã Raymond ia se apresentar ali no palco? Não. Aí, chegou o seu genado. Chega aí, chega aí participar com a gente. Tamo fazendo aqui um trabalho pra escola de melhorias. Cauã Raymond? Mas no parque... Tá de boa, né? Tá de boa. Só fizeram errado lá pra cima. Que coisa é pra cá. Tinha que mandar mais pra lá. Quem é que vai lá pra cima? Ninguém. Eu nunca fui pra lá. Já foi pra lá? E você vai ser assaltado. Caralho, é um coroa batafoguense. Aí, ó. Tocou no ponto que tu falou. É, isso aí. Pode ser a Oceane. É. Qual as melhorias... A Oceane, pô, é marrom, pô. Tá louco, a Oceane é pica. Pro parque aqui. Filma meu cozinho. Ó como é que o amor é lindo. Aqui no parque Madureira, o pessoal vem aqui pra poder curtir. Tudo bom, meu irmão? Não sei se... Desculpa chegar assim, desavisar. Desculpa. O amor tá no ar, né? Não tem jeito. Sim, sim. Né? Sim. Fala aí. É um constrangimento absurdo, né? Eu... Mais ou menos. Desculpa, desculpa. Seilinho, Seilinho, como que não quer nada? Aí! É isso! É isso! Por favor, irmão. Tá com o namorado, alguma coisa assim? Tô não, solteiro. Porque é pro dia dos namorados. É pro dia dos namorados? Posso deixar um freestyle pro dia dos namorados? Claro! Por favor. Com eles aqui. Com eles aqui? Qual é teu nome? Gislaine. Gislaine. Vou mandando um especial dia dos namorados. Esse casal bonito que tá aqui no parque de Madureira. Aqui em plena sexta-feira. Vai curtir um sextou, na moral. E eu vou mandando um salve pra quem tá assistindo o canal. Caralho! Se liga só que eu não sou infame. Salve, salve pro Dalesa e pro Diogo Defante. Tô aqui com o casal mais bonito do subúrbio. Faço o meu freestyle, vou pra todo mundo. Faço o meu barulho, vou mandando o meu recado. Salve, salve aí o dia dos namorados. E eu nem sou esquisito, mas vocês aí olhando de longe tá bem bonito. Pão, pão, pão! E aí, gostaram? Especial. Show, show. Marcou, né? Marcou. Marcou, né? Valeu, meu padre. É isso, a gente vai levando o dia do namorado. Marcou, né? Vocês, por exemplo, que não conseguem namorado ou namorada, é porque vocês são feios pra caralho. Que isso, cara? Não, não, não. Aí, não. Aí, não. Aí, não. Joga uma harmonização alguma coisa, gente. Juntam dinheiro, pede empréstimo. Por exemplo, o Dalesa ajustou a carinha dele. Não faça isso, não faça isso. Agora, tá namorando. Mas eu continuo com o pau pequeno. Aqui no... Caralho, o Dalesa tá namorando, mané. Porra... É bom também, né? Pra dar umas parecidas, né? Parque de Madureira, o amor tá no ar. Não tem jeito. Podemos... Desculpa. Não, né? Não pode, não. Desculpa. Vamos ali. Opa! Em termos de futebol, qual que tu prefere o jogador futebol bom? Gabigol. Ela prefere muito o Gabigol. É, o Gabigol, né? Aí, minha senhora! Eu vou lá chamar o Samuel, ele tá com vergonha. Chama o Samuel, chama o Samuel. Samuel é jogador, sabia? Jogador, tá jogando bola? Jogador, tá jogando bola. Já foi numa peneira pro Fluminense, já jogou no Flamengo. Samuel? E? Então, vamos trazer aqui, vamos botar... Opa! Agora tá no lugar certo, molecão. Tem uma paninha no pé dele pra gente ver como é que é essa habilidade? Agora. De repente, tem algum olheiro assistindo aqui, já contata. Já tô viando, vambora. Né? Numa brincadeira dessas. É, acontece. Porque tipo assim, não dá muitas visualizações, entendeu? A gente tá começando esse trabalho. Ele viu, ele falou, mãe, eu conheço ele, eu fico seguindo ele. Gente, me conhece, que isso, dá menos de mil views. Pessoal... Idiota, cara. Tá conhecendo, Daniel? Tá bombando, né? Pessoal passando, vai dando um tchau aí, só pra agregar. Oi! Vai dando um tchau. Oi! Oi! Eu tô até apaixonada! Ai, meu amor! Ganhou pra hoje! Relacionamento também é um negócio que... Hum, complicado, né? Nossa, não é? Fala a verdade. Você já tá solteirona? Como é que tá? Sou casada, sou casada. Sou casada. Falou em tom de tristeza, né? Aí tem que ir... É... Querendo ou não querendo... Meu Deus, é difícil o negócio. Dividir a dois é difícil. Esse aqui que é o jogador. Tá chateada com ele? Com o maridão, não? Não, não, graças a Deus. Qualquer coisa desabafa aqui, já fala assim porra. Não, tô bem, tô bem. Perfeito, perfeito. Ele tem os negócios, né? Tem os negócios estranhos. É, é, é. Se puxar do... Ah, se puxar no fundo do poço, sai. Sai. Sai merda. E aí, Samuel, beleza? Beleza. E aí, me falaram que você entrou em uma peneira. Qual que foi a história? Ah, eu entrei em uma peneira lá no Fluminense lá em Xerém. Bravo! Tem uma bolinha pra gente jogar aqui agora, de bobeira? Pô, que isso? A gente não consegue uma bolinha, mano? Tem que conseguir. Olha lá, irmão, olha lá. Irmão. Mostra o seu tamanho. Aí, ó. Olha como é que tá indo. Ó, ó. Olha o domínio de bola. Calma. Calma, Samuel. Vamos fazer a boa agora? Tá aí, ó. Boa, ó, ó. Menorzinho com controle de bola. Tá bom. Agora vai, vai. Olha lá, ó. Menorzinho com controle de bola. Criança, pô. Peneira do Fluminense. Uma pressão dessa, uma pressão dessa. Tá nervoso, hein? Calma aí. Calma aí, cuidado. Tá aí, pum. Pronto, pronto, pronto. Aí. Aí, filho. Ó, ó. Caraca, tu parece um pouquinho o Choice, né? Rapper. Nada a ver com o Choice. Ah, ele não parece um pouquinho o Choice. É o Vasco, pô. É o quê? Pediram foto aqui, velho. É o Vasco. É o Vasco. O Vasco é bizarro, né? Toda hora é Vasco. Cara, posso? Se eu jogar um tapinha na cara, eu te dou um tapo na cara? Isso. Sério? Não, na direita. Por favor. Forte ou fraco? Pô, mas é porque aqui o olho já é caído. Tenta derrubar esse. Porra. Sério? Fraco, fraco. Vem, fraco, fraco não. Não, fraco. Tu tá namorando? Sou. Sou casado. Casado mesmo? Manda um beijo pra tua esposa. Te amo minha vida. Linda. É mesmo aqui, ó. Anelzinho. Casado não mora, mas moro junto. Mas tu quer atrair hoje? Contigo? Sem saber o nome... Casado não mora, mas moro junto. Mas tu quer atrair hoje? Contigo? Sem saber o nome fica mais difícil. É como se fosse pular a beira do precipício. Mas vi que é um casal bonito e estiloso. Curtindo a sexta-feira no parque tá mais gostoso. Calma aí. Que o mano tem o cabelo enrolado e a mina já é do cabelo liso. Calma que eu vou agora adaptando e nessa forma de fazer o improviso. Ele dançando não tem como não, né? Com a dancinha vai ficando bem melhor. Se geral fizer junto fica bem melhor. Esse casal é estiloso e improvisado. Já deixa o recado do dia dos namorados. Aê! Pou, pou, pou! Como é que tá? Quanto tempo de relacionamento? Tá no começo ainda. Caralho, tem nem uma semana. A gente não namora? É, a gente não namora. Tá meio que se conhecendo. Puta, que constrangimento. Eu tô... Ih, não, tá suave. Suave? Tá suavinho. Então tá começando. O quiz de casal! Corre, irmão. Pô, isso pra mim é o mais pica que existe, mano. Ele faz isso. Qual é a comida dele predileta? Ih, caralho. Quiz de casal. Vocês falaram que tá tranquilo? Que já se conhece pra caralho? Quem disse isso? Não, não. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Então dá pra tentar filme. Esse papo já rolou. Filme, filme, filme. Filme? Seu? Porra, cara. Cidade de Deus? Cidade de Deus. Caralho, olha aí! Caralho! Aí sim, mano. E dela? Te fudir. Me fudeu. Qual foi, Defante? Ah, eu acerto e ele... Ó, tá vendo? Você não deve saber porra nenhuma dela. Ele não deve saber. Esse cara é tapado. Esse cara é tapado. Que isso? Que isso, mano? Que isso? Mais alguma coisa que tu quer falar pra ela? O caralho? Aquele bagulho que a gente combinou? De se ajoelhar agora e pedir? Não, que isso? Vai, vai. Uma pressão, pelo amor de Deus. É muita vergonha ali, moleque. Vai, vai. É o momento. É o momento? Chega aí. Queria falar que eu te conheço há um tempinho já. Não, beijinho. É isso. Eu gostei demais de você. Me conheço há um tempinho já. Um beijinho. Tu vê como é que ela é? Ela já... Ela tava puta que ele ia pedir em namoro. Aí como ele não pediu, ela ficou puta de novo. É isso. Para aí, para aí, mano. Não gravou, não. Não gravou, não. Não gravou, não. Não gravou. De novo, de novo, de novo. Não gravou. Maria Helena. Agora. Vai, paizão. Vai. Isso aí. Aí, canta uma música aí, romântica. Que bonito. Você é minha cura, jurar que tu não vai me abandonar. Porra, só essa parte. Faz. Só essa parte só. Em dezembro de 81, botou os ingleses. Mais um casal aqui. Ó, Vascão. De novo, porra. Só da nós, caralho. Nesta feira aqui com o nosso querido Defante, que vai fazer o Trisal com a gente. É, mas a gente chamou no Trisal. Poliamor? Poliamor? É só daqui a pouco. Poliamor, hein? Mano, lá na barreira do Vasco. Vai de camisa do Flamengo. Vai gerar o seu fudido pra caralho. É dentro. O Feral vai te amar. Pô, vai ser maneirão. Que que é o amor aqui, ó? O amor está no amor. Caralho, botou assim já era. Seu namorado é o caralho, vai tomar no cu. Pô, seria muito abuso eu pedir pra tu tirar uma foto com a gente e postar no teu Instagram e marcar a gente. Calma aí, paizão. Que isso? Caralho. Aí, olha como é que tá o céu de Madureira. Papo reto. Filma essa porra. Documento. Bonito. Que? Jorge? Jorge. É, Jorge vim de lá da Capadócia. Dia dos namorados, nada melhor do que meus amigos aqui. Vocês são um casal ou não? Somos. Que maneiro, prazer, Diogo. Quanto tempo que vocês estão juntos aí? 10 anos. 10? 10 anos? Qual é a comida preferida dele? Estragonope. Estragonope. Acertou? E qual é a dela? Cara... É sempre um homem fudido nessa hora, cara. Ninguém sabe. Ela gosta de macarronzinho, macarronese, entendeu? Macarronese? Não é não, né? Não é não, né? Dia dos namorados? É. Melhor do que mal acompanhado, né? Sim, sim. Mas tu prefere estar solteiro? Não, não. Mas tá com uma mina. Chara aqui, mano. Chara aqui. Tu prefere estar solteiro? Não, não. Mas tá com uma mina. Chara aqui. Caramba. Chara aqui, chara aqui. Já vai encontrar uma menina aí? Não, bora. Tu quer achar uma menina legal? É. Ou um menino? Não sei. Não, é mulher mesmo. Uma mulher de progresso, entendeu? Meninas. Quiserem entrar em contato? Quer dar teu contato? Não, não precisa não. Acho que não. Saíram aqui do Uber agora, ó. Ah, depois de... Saíram do Uber, filho. Cara, tu já imaginou? É mesmo? Vou tocar aqui no quiosque. Caralho, que horas? Agora. Cheguei no trabalho, já vou pro outro, já. Porque eu tô achando devagar ali. Eu falei, deve ficar mais tarde o bagulho. Vai ficar bom que eu cheguei agora, hein? Vai ficar bom agora. Esquece. Caiu teu nome, divulga teu trabalho. Ah, Nelson. O Grupo Deixa Fluir, cantando o Grupo Deixa Fluir lá de Bangu, nossa área lá é Alê. É, pô. O Grupo Deixa Fluir. Se quiser lá curtir o nosso bagode dia de domingo lá no ponto chique. Já é, mano. Já é. Vambora. Daqui a pouco vai ter ele. Claro. Vocês são um casal, não? Não, meu filho. Opa, tá vendo? Tá com a carinha de novinha. O que é isso? Maridão? Ó, ó como é que os caras tá. Ó a vibe dos caras. Fala, putão. Aquele espinho, né, chefe? Fala, aquele segredo. Fala, tu. Tropa do latão gelado. Caralho. O terror das gordinhas é o fogo dele. Eu gosto das gordinhas que tem... Oi, Jim Padinha. Eu gosto das gordinhas que tem cheirinha com a Jim Padinha. Latão. Latão gelado. É, filho. Caralho. É, anda de brincadeira, cachorro. Não, pera aí, pera aí. Essa música aí existe? Ah, ele inventou, ele inventou. Eu gosto das gordinhas... Vai tomar no cu, cara. Latão. Latão gelado. Que tem xereca de empadinha. Essas crocâncias, chefe. Nós botem lá de quatro útero desci pra baixo. É vá pro vá... Que isso, cara? É vá pro vá... Se pique, né? Tu tá ligado, né, Playboy? Divulga teu trabalho aí. Como é que tem? Tem no YouTube, não? No YouTube ainda não tenho, não. Mas eu acho que eu já fiz um vídeo contigo aí que bombou. É mesmo? Óbvio. A mulher falou, pô, já te vi e tal. Melhorou? Mas aí essa vai bombar também, entendeu? Tem outra? Ele tem outra. Puxa a cara dele. Já divulga tudo. A do colchão. A do cachorro. A do cachorro, ele vai puxar ele. A do cachorro. Caralho. Vai conhecer minha treta. Vai deitar no meu colchão. Vai conhecer meu cachorro. O nome dele é Pelão. Aperta o... Ai, oi. Acende um bar... Esse pique aí mesmo aí. Não vou divulgar muito, sabe como é que é, né, cachorro? Ainda tá em reprodução, em produção ainda. Porra, mano. Sério mesmo. Isso é gênio, porra. Dias dos namorados. Esse aqui é o especial dia dos namorados. Tem alguma mensagem com o namorado todo? Eu não posso te falar agora, porque eu sei que dia 11 eu vou ter que estar com a namorada, que dia 12 é o dia dos namorados. Só dia 11, né? Só dia 11, que agora eu tô tranquilão, tô naquele padrão, né, chefe? Namorando, namorando, namorando... Ah, é pra tirar foto ou é pra fazer vídeo? Vídeo, porra. Não quer foto boa, não? Eu sou uma dona da vida. Não tem nem a... Suta, né? Ah, tá maluco, é muito balão. Vambora! Isso é madureira, é bom pra caralho. Tirar foto? Nem fudendo. Ia lá. Aí, ó. Ia lá? Cabelinho tá ficando na régua, né, meu quadrinho? Fala, Diego. É, tá na régua aqui, querendo conteúdo. Vou dar um corte pra sexta-feira. Aí sim, tá ficando maneirinho, filho. Fala, e aí, deu essa? A bala, né? Visão! Tamo aqui com as minhas amigas. Oi! Tudo bem? Bala, né? Visão! Pô, tá com a câmera colada na cara do maluco, cara. Pelo amor de Deus. Tamo aqui com as minhas amigas. Oi! Tudo bem? Vendeu muito aí pro Dia dos Namorados? Muitos casais? Tá, tamo só. Tamo vendendo legal. Graças a Deus. Agora tá fechando, fim de expediente. É, tá na hora. Deu seis horas, agora é tomar um gelinho, né? Não, não. Eu vou arrumar casa. Só vinho. É, só vinho, só vinho. Caralho, vinhão, mano. Pra poder tomar um negócio a hora que vocês forem? Ou vocês não são disso? Não, não. São tranquilas, né? Ah, pra cima de mim. Minha amiga aqui mandando os torpedos dela. Torpedos? Caralho! Porra, tá aqui. Tudo bem? Beleza. Balinha na boca. Essa bala eu adoro. É de orgute, né? É, é ali. Joga uma pra mim, é Sete Belo? Pô, eu adoro. Tudo bem? Opa, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Mas vem cá, vocês estão fechando? Já aí? Ainda esperando a cliente estar atrasada. Eu queria botar minha unha pretinha toda ao estilo. Hum... Tá na moda, unha preta, né? Estilo. Unha preta, estilo rock'n'roll, pô. Unha preta e tatuagem. Eu não tô conseguindo abrir aqui. Unha preta, tatuagem, pá. Tudo bom? Tudo. A gente tá gravando aqui o final de expediente aqui da feira. Tipo assim, vai mostrar como é que é o dia a dia. Agora você tá contando o dinheirinho do dia, finalizando o dia, né? Finalizando. Contando o dinheirinho, foi lucrativo hoje? Foi. Graças a Deus. Muito obrigado, tá? Obrigado. Bom final de expediente pra você. O milho. A gente vai mostrando aqui a feirinha. Olha como é que termina, que legal. Hum... Tem um nenenzinho aqui. Falei, cara, gostei. Olha ela rindo ali. Olha ela sorrindo ali. Filma... Filma ela sorrindo. Aí, ó. A fotinha dele. É o marido 1. Aí, é o amor, pô. Gente. Tatuagem aqui? Sim. Que irado. Que isso, mano. Aí é mó... Pô, aí é foda. Que isso, que isso. Gente. Gente. Tatuagem aqui? Sim. Que irado. Caô. Caô, linguiça. Caralho. Posso te mostrar tatuagem que eu fiz? Por favor. Que isso? Não faz isso não, paisão. Olha só, velho. Caralho, mostrou a pica aqui na... Nosso canal. Pode mostrar a pica? Não, não. Mostrou a pica aqui no nosso canal. Vamos, cara. Caô, posso dar um beijo na tua boca? Caralho. Olha a minha chave de fenda. Que foda. Vem ver, eu tô consertando o meu bagulho. Vem ver. Que... Que que é isso, cara? Que que é isso? Chega aí, chega aí. Tô consertando o meu bagulho, viado. Que que é isso, cara? Cara... Isso aqui é minha maca. Ah, é uma maca. Posso botar um piercing em tu de graça? Não, nem fude... Quem chegar aqui e falar pau de 15 centímetros vai ganhar o piercing na promoção. Pegou a visão? Aí tu decide qual é a promoção. Caralho. Ele mostrou o pênis. Olá. Bom trabalho. Tá lindo, hein? Olha ele. Muito lindo, tá? Filma. Documenta, Daniel. Tamo junto. Dia dos namorados. Tá solto, né? Pra cá. Caralho, olha lá do lado, velho. Caralho, velho. O capital mandou. Não foge não, garota. Não foge não. Agora vem. Onda, onda. Olha a onda. Namorados, namorados? Tá. Que legal. Vídeo é do dia dos namorados. Olha que legal. O que vocês tem pra dizer em nome do amor? Tchau, mulher da... E aí, o que você quer dizer pra ele? Amo ele. Funda desilusão amorosa? Dou no couro sempre, cara. Mas solteirão mesmo? Caralho, mas como é que é isso? Tu já tem uns contatinhos certos? Sempre tenho. Já vai direto nelas? É, me liga. Vai lá pra mim. Elas que te ligam? Caralho, tá chato, hein? É Globo, isso aí? É Globo, Rede Globo, televisão. Bial, escuta essa. Você madeira... Madeira mesmo, firme? Ou é um negócio tipo, vou devagarinho pra poder manter o... Posso dar um peidinho aqui? Pode, é vontade. Caralho, peidei aqui. Peidei firme. Entendeu? Aham. E aí, na hora do vamos ver lá... Pá, pereré pão doce. É, isso aí. Quanto é o teu tipo de mulher? Qualquer uma, se eu não mulher, até marciana serve. Vai lá. Habilitação. Tô sem. Até marciana. Vai em cano, então. E aí, meu padrinho? Beleza, foram pegos na blitz, amore? Vai lá, pode seguir, pô. Vou fazer essa vista grossa. Tá com baseado não, né? Aí, ó. Falar com ele, teu amigo? Eu tô falando com um amigo meu aqui agora. Deixa eu falar com ele aí. Jorginho! O que que ele tá falando aí? Tá no violão? Ih, é mulher, pô. Tá namorando, né? Safado. Ainda nada? Que isso, cara! Cueca! Escureceu, mano. Tô brincando, tô brincando. Pede pra se inscrever, deixar o like, só isso. Beleza. Diogo? Defante. Só falar, se inscreva, deixa o like. Se inscreva, deixa o like. Aê! Caração boa. Nenhum serinho pra gente acabar? Não, não. Ah, desculpa, desculpi. Pô, coéca. Achei que aquele... Porra, achei que ia terminar, pô. O Defante é muito pica. Pô, grande vídeo de dia dos namorados.